Bom, nessa terça-feira, dia 29, por volta de 7 horas da noite, policiais militares realizavam uma vistoria num local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Durante esse rastreamento da polícia militar, os policiais militares avistaram dois indivíduos de 18 anos de idade saindo desse local em atitude suspeita. Eles foram abordados e, sendo encontrado com eles, dois tabletes de maconha e R$ 93,00 em dinheiro. De imediato, os policiais militares deram busca nessa residência, sendo que encontraram lá dois menores, sendo um 16 e outro 17 anos de idade. E, além disso, durante a vistoria na casa, foram encontrados mais dois tabletes de maconha, 38 pedras de crack, um rolo de papel alumínio e outro de plástico, utilizados para embalar drogas. Além disso, foi encontrada uma faca, dois telefones celulares e uma máscara de látex, utilizadas para roubo. Então, inclusive, essa máscara foi reconhecida como sendo uma utilizada no roubo ocorrido ao estabelecimento comercial no dia 17 de dezembro. Então, todo esse material que foi encontrado nessa residência foi apreendido. Esses dois autores maiores foram presos em flagrante delito. Esses dois menores, inflatores, que é de 16 anos e 17 anos de idade, foram apreendidos. E, juntamente com todo esse material, encaminhado à delegacia de polícia, onde ficaram à disposição da justiça. Já na cidade de Formoso, ontem ainda, dia 29 de dezembro, por volta de uma hora e meia da tarde, os policiais militares receberam a informação de que um indivíduo de 18 anos estava de posse de um relógio produto de furto. De imediato, os policiais militares deslocaram a residência desse maior e localizaram lá também um menor de 17 anos de idade. Quando os policiais militares chegaram à residência, esse menor tentou evadir, mas foi perseguido e apreendido em flagrante delito. Durante as vistorias e conversas com esses dois indivíduos, os policiais militares tiveram informação que eles haviam praticado dois roubos na cidade de Formoso. Na verdade, não foi roubo. Dois furtos na cidade de Formoso estavam de posse de diversos materiais. Então, em prosseguimento, os policiais militares deslocaram com eles até o local e eles mostraram onde estava escondido esse material, que eram várias peças de roupas, vários materiais de informática, CDs, DVDs, dentre outros objetos. Então, esse maior de 18 anos e esse menor de 17 anos foram encaminhados à delegacia de polícia, juntamente com todo esse material apreendido, onde ficaram à disposição da Justiça.